E aí galera, beleza? Teto Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês uma dica bem interessante, uma dica que foi muito, mas muito me pedida no canal. E esse ano, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente tá focando um pouco mais em personalização, trazendo alguns tutoriais que já deveriam ter sido feitos no canal, mas não foi. E aí então a gente tá fazendo, beleza? No tutorial de hoje você vai aprender como trocar os ícones, todos os ícones, automaticamente, do seu Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, tá? De uma forma muito interessante, beleza? Vamos lá então. Podemos utilizar neste vídeo o Icon Packager, beleza? É um aplicativo bem interessante, já muito conhecido, não tem muito o que falar, eu vou deixar pra vocês o download dele, tá? Aí você vai fazer a instalação dele aqui, bem simples. Aqui eu vou deixar pra vocês também os ícones, alguns packs, né? No caso eu deixei apenas três, que é o Aqua Pastel, o Nerve, esse Nerve aqui eu deixei especificamente porque esse pack de ícones foi criado por mim, pessoal, é isso aí. Em 2012, quando eu ainda estava começando o canal no YouTube, coloquei também o Plump, né? E agora eu vou ensinar pra vocês como fazer pra trocar os ícones. Então você vai instalar o Icon Packager, não tem nenhuma dificuldade na instalação, é muito simples. Vamos abrir ele aqui pra mostrar como é que ele tá, então. Esse aqui é o visual dele, tá? Bom, por padrão, então, aqui, temos estes ícones, que é o Windows Default Icons, Random Packet, e tem estes outros aqui que já vem com o Icon Packager. Nenhum deles são bacanas, assim, e tal, mas dá pra você utilizar se você quiser. Vamos trocar, então, aqui os ícones. Bom, então, depois de você ter instalado eles, lembrando que eu vou deixar em dois downloads separados lá no meu site pra vocês. Você vai escolher o ícone que você quer. Bom, vamos supor que eu queira aqui o Nerve Icon Packager. Então você copia essa pasta, ou recorta, no meu caso eu vou copiar, porque depois eu vou disponibilizar o arquivo pra download. Você vai em Documentos, e você vai perceber que lá na pasta Documentos foi criada uma pasta chamada Stardoc. Essa pasta, ela é do Icon Packager, né? Então você tem que abrir ela aqui, aí você vai ter Icon Packager. Então quando você abre a pastinha do Icon Packager aqui, você vai ter acesso aos ícones do Icon Packager. Olha só que interessante. Então aí você pode colar essa pasta. Lembrando sempre que você deve colar a pasta. Aí você fecha o Icon Packager, aí você abre ele de novo aqui, ó. Note então que aqui está o Nerve Icon Packager pra você aplicar, beleza? Ainda vou dar mais uma suposição aqui pra você. Vamos supor, porque tem dois tipos de packs de ícones disponibilizados na internet. Esse que vem as pastas, todos os ícones bonitinhos e tal. E tem o outro, que vem apenas o instalador do Icon Packager. Então, neste caso, você não precisa copiar a pasta. É só você clicar com o botão direito e clicar ou em App com Packager ou em Op Packager. Vou clicar em Op Packager. Ele vai então ser listado aqui, olha só. Então você tem esses dois métodos pra instalação. Bom, eu ainda não vou aplicar, porque eu ainda quero trazer pra vocês uma dica. Bom, vai funcionar no Windows 7 e no Windows 8, mas tem um porém. No Windows 8 você tem que fazer uma outra tarefa antes da instalação. Por quê? Porque se você instalar agora, provavelmente pode dar algum bug em alguma pasta. E a pasta pode ficar bugada, né? Então, você vai aplicar aqui, aí uma pasta vai ficar com um jeito, outra pasta vai ficar com outro jeito. Então, pra solucionar isso e evitar esses problemas, você deve fazer o procedimento que irei ensinar agora. Vai até o ícone do Icon Packager, ou então você pode ir dentro da pasta dele, localizada lá no disco C. Mas você pode simplesmente clicar com o botão direito, clica com o botão direito sobre ele e vem até Propriedades. Lembrando que isso daqui é só para o Windows 8. O Windows 7 funciona tranquilamente. Aqui vamos em Abrir o local do arquivo. Então aqui em Icon Packager, vamos clicar com o botão direito sobre ele e vamos vir até Propriedades. Aqui, iremos vir até Compatibilidade. Aqui, pessoal, você vai marcar em Modo de Compatibilidade, você marca essa caixinha e vai selecionar o Windows 7. Marca essa outra caixinha aqui embaixo, executar esse programa como um administrador e você aplica e dá um OK. Se você estiver no Windows 8, esse procedimento deve ser feito antes de qualquer coisa, beleza? Fez esse procedimento, agora vamos aplicar então. Vamos abrindo então o Icon Packager, agora eu vou selecionar o ícone que eu quero aplicar, no caso aqui o Nerve Icon Packager. Vou clicar em App Icon Package. Vou clicar aqui em OK. Então nesse procedimento a minha Explorer vai ser reiniciada, tá? Se caso ela der um bug e não voltar, é simplesmente o que você deve fazer é você pressionar Ctrl Shift Esc, finalizar a Explorer e reabrir a Explorer novamente. Como vocês podem ver aqui, o ícone das pastas já foram mudados aqui. Olha só. Eu vou navegar então aqui um pouco pelo meu computador. Perceba então que os ícones das pastas e dos programas então, eles foram mudados. Se algum desses ícones não foram mudados, como é o caso aqui das minhas partições, tem uma explicação. Na hora da criação dos ícones, não foram adicionados os itens que estão sem aqui, tá? Não é um bug, sim porque não foi adicionado na criação. Beleza? Galera, pra acrescentar então mais uma dica pra vocês, eu vou deixar esse site lá também no meu site junto com o artigo completo, tá? Bom, aí você vai falar, mas onde eu vou encontrar então ícones para o Icon Packager? Eu vou deixar também pra vocês, pessoal, este site. Tá? Então aqui você vai encontrar diversos packs de ícones para o Icon Packager. Não tô ganhando nada pra fazer isso daqui. É apenas um site que eu recomendo, porque muitas pessoas me perguntam onde encontrar ícones para o Icon Packager. Então eu vou adicionar essa dica a vocês. wincustomize.com.br explorer.com.br Icon Packager. O link vai estar lá no meu site também pra vocês, tá? Então aqui você vai ter ícones para o Icon Packager, que são pagos, mas a maioria vai ser free, então você pode fazer o download tranquilamente, beleza? Então é mais uma dica, beleza? Já que você assistiu o vídeo até aqui, eu quero dar uma dica bem interessante. Muitos perguntam por essa dica aqui no canal, e é por isso que eu quero trazer ela aqui pra vocês então. Bom, muitas pessoas me perguntam como é que eu coloco então aqui essa caixinha de marcação nos ícones. Então eu vou adicionar mais essa dica pra você que assistiu esse vídeo, tá? Vem até Organizar, vem aqui em Opções de Pasta e Pesquisa. No Windows 8, essa opção está aqui, ó. Você vai encontrar essa opção dentro da Explorer aqui, tá? Bom, então aqui você vai em Modo de Exibição. Desce até aqui embaixo, e marca a caixinha Usar as caixas de seleção para selecionar itens. Marcou essa caixinha, dá um Aplicar, dá um OK. Pronto, pessoal. Já vai perceber então que foi criada essa caixinha aqui do lado. Muitas pessoas me perguntam por isso. Eu resolvi então acrescentar mais essa dica especial nesse vídeo aqui. Tranquilo? Então acho que esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Espero que tenham tirado algumas dúvidas. Muitas pessoas me pediam por esse tutorial. Então, continuando aqui com vocês, eu quero indicar pra vocês os outros vídeos que a gente está fazendo de personalização esse ano. Pra começar, a gente ensinou como personalizar a barra de tarefas por completo. Trocando ícones, diminuindo, colocando ela em cima, embaixo, enfim. Como personalizar ela por completo. Se você quiser aprender, ou se você quiser ver este vídeo, você clica em alguma anotaçãozinha, você clica, vai ser direcionado a este vídeo. Se você quiser aprender a como personalizar o cursor do mouse por completo, então a gente ensinou vários truques, várias dicas, também vai aparecer aí na tela pra vocês. Beleza? Então tá esses dois vídeos aí pra vocês. Se você gostou deste vídeo, você pode largar o like e o favorito. Pode compartilhar lá nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Google+, Twitter. Vai nos ajudar muito. Por favor, compartilhe este vídeo o máximo que você puder. sempre nos ajuda bastante na divulgação. Se você for novo por aqui, você pode clicar no botão inscreva-se pra acompanhar mais vídeos como esse aqui. Então é isso. Um abraço. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido até aqui. E... Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.